E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente hoje tivemos aí a triste notícia de que aos 36 anos de idade morre o jornalista do grupo da Band e deixa os fãs tudo em prantos. Vejam só, no dia 2 de dezembro acabou sendo anunciado nas redes sociais que Abel Freitas, de 36 anos de idade, tinha morrido por conta de complicações da Covid-19. Quem deu a notícia da morte foi o irmão do jornalista, Alba Freitas, ele também estava internado há cerca de 30 dias por conta do problema de saúde e alguns amigos da emissora, visto que ele trabalhava no grupo da Band e Vale, acabaram prestando algumas homenagens. Olha só galerinha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, eu vou ficando por aqui, mais detalhes no decorrer. Não se esqueça de se inscrever, deixe aí o seu like para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço, até mais!